Oi gente, hoje é dia de colher e eu tô mais a minha mãe! Eba! Hoje nós vamos colher, né B? Tem bastante coisa pra colher. O que nós vamos colher hoje? Pirinjela, graviola, goiaba. Que delícia! Olha aqui o pezinho de limão, gente. Como é que já tá tão bonitinho, ó. Já tá dando os limões. Olha o tamanho dos limões. Uma gracinha, né Ju? Uhum. Olha só o pé de alçafrão. Olha como é que a folha do alçafrão é bonita, ó. Muito linda, né? Uhum. As alfaces tá bem bonita também. O alho poró, uma delícia. Alface. Hoje nós comemos na salada, né Lu? Uhum. Uma delícia. Pelos rabanetes. Rabanete também tá bem bonito, né B? Uhum. Um dia vamos colher. Uma delícia na salada. Olha só como é que tá as grangelões lá. Bem bonita. Nós recolhemos elas hoje. Né, Ju? Uhum. Coloca aí, mamãe. Linjela. Frita é uma delícia, né B? Uhum. Muito gostoso. Olha só. Olha só os alfaces na sacola como é que estão, né Júlia? Bem. Estão bem bonitos. Daqui um dia nós vamos colher, né B? Olha só como é que eles estão bem bonitos. Tudo plantado na sacola, olha gente. Vocês que querem comer ortalícias orgânicas plantadas em casa aí, ó. Dentro da sacola mesmo que vocês podem plantar. Olha a flor da berinjela. Né, Júlia? Uhum. Olha aí. Abacaxi. Pimentão. Mais brinjela. Juntada no vaso. Pimentão. Olha só que cresce. Olha as peras. As peras da Júlia só tá que cresce, né Júlia? Uhum. Olha só o tamanho dessas peras. Bem grandes. Mais goiaba aqui, ó B. Olha só. Tá boa de colher, mamãe? Tá boa. Esse ano deu bastante goiaba aqui, né Jú? Uhum. Já colheram bastante goiaba esse ano. Olha a manga e palma. Olha a manga e palma. E mais goiaba aqui, né Júlia? Tá bastante goiaba esse ano. Vamos aqui, mamãe. Tá escondidinha. Tá boa de colher, né B? Bora colher. Tomatinho cereja. Tomatinho cereja. Romã, o pé de romã, o pé de romã tá enflorado. Tá lindo, né B? Olha o monte. Carregadinho, olha o tanto. Olha que bonito que ficou. Ó. Deu bastante romã. Muito gostosa, né B? Quando tá madurinha, uma delícia. Olha só, Jú. Olha as graviolas, como é que tá, B? Olha o tamanho. Tão lindas, né? Uhum. Já tá no ponto de nós colher, ó. Tá madurinha. Hum, uma delícia. Olha só o tamanho do pé. Bem pequenininho. E as graviolas tão bem grandinhas, bem pesadinhas, ó. Hum, eu amo graviola. Eu vou me escolher, mamãe? Vamos escolher. Ó. Bem grande. Bem gostosa, né, Júlia? Uhum. Hum. Temos mais uma pra colher, né, Jú? Olha só o queijo. Hum. Bonita. Muito bonita. Muito bonita, né, mãe? Uhum. Olha só. Olha. Agora, bora cortar a graviola, né, mamãe? Sim. Vamos cortar aqui, né, Jú? Vamos ver como que tá. Hum. Olha que delícia. E um beijo pra todos os inscritos e pra tia Zeni. Olha só. Linda, né? Ela está muito deliciosa, né, Jú? Uhum. E deixa o like, se esquece no canal. Tchau!